Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Há muitos que esquecerão desse amor, há muitos que deixaram essa luz, há muitos que olharam para trás, desistiram de seguir o príncipe da paz. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Não posso me esquecer desse amor, e nunca deixar essa luz. Olharei sempre para frente, seguirei firme o príncipe da paz. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Para que eu possa prosseguir.